Belezinha aí galera, esse aqui é o EMS aqui falando e hoje fazendo mais um vídeo aqui para o canal Pois é né, eu estou jogando Trio Off Saver, ainda estou jogando, mas estou com os probleminhas cara E por escrito que pareça, o problema não é no jogo, o problema é comigo velho, porque eu já pedi para várias pessoas fazerem o teste E eles conseguem fazer, no jogo deles funciona belezinha e só no meu que não cara E o que que é, qual é esse problema? Pois é cara, o jogo ele me impede de teleportar cara, eu não posso teleportar para lugar nenhum E esse jogo ele é importante que você volte para a cidade principal daquele mapa o tempo todo Porque você precisa falar com NPC, você precisa aumentar suas, eu chamo de passivas das suas skills vamos dizer assim Onde você melhora elas e tudo mais, tem uns negócios de equipamentos que você vai melhorando Então mais ou menos a cada 30 minutos você tem que voltar na cidade para poder fazer isso né Para poder melhorar os seus equipamentos e tudo mais né Fora que morrer nesse jogo é normal e cada vez que você morre você perde a durabilidade das suas roupas Então você precisa estar para poder arrumar as suas roupas e tudo mais né Enfim, como eu sou impedido de fazer esse teleporte eu não posso ficar voltando na cidade O que me prejudica na questão das skills, na questão dos equipamentos, até mesmo o banco né Você precisa guardar as coisas que você carrega porque existe um limite para você carregar Se você atingir esse limite você não corre mais, você só anda e você andando nesse jogo é triste né Você vai morrer fácil com o pichinho Enfim, com tudo isso complica para mim né O meu char fica defasado nas skills, nos equipamentos e tudo mais Se você pensar que o que eu falei, meu char fica defasado E mesmo assim eu continuo jogando né Então eu levo 32 e vou tentando jogar enquanto der eu vou jogar Eu acredito que isso só vai se resolver na próxima semana aonde tiver a atualização que eu acredito que vai acontecer Eu não tenho certeza, tem gente que fala que era terça, tem gente que fala que era quinta Se for na terça beleza vai ser mais rápido Mas se for na quinta vai demorar pra caramba ainda né Aonde nessa atualização provavelmente o jogo deve revisar todos os arquivos e resolver esse probleminha né Aí você deve falar assim, coisa que é, é só você baixar de novo Mas não vou mesmo cara Eu tive muito problema tá Eu tenho problema né Em alguns jogos Por exemplo, o Closes eu parei de jogar Não é porque o Closes é ruim, nada é reclamar do Closes cara O grande problema que eu tenho com o Closes é na atualização Eu tenho muito problema com ele, todo mundo tem Na verdade, pouca gente consegue atualizar ele de forma rápida sem erros né Ele é muito ruim na questão de atualização, então eu parei, preferi parar, não ia perder meu tempo mais atualizando aquilo né Quase toda semana eu tenho problema com o El Sword Mas eu consigo, o El Sword ele tem um probleminha assim, mas eu consigo atualizar sempre Essa última semana quando eu formatei o PC e tudo mais Ele atualizou sem problema nenhum essa última atualização Ou morre, mas enfim E o Strosser saver ele nunca foi problema a não ser essa última vez né Cara, ele deu um problema aí e foi tenso a poder corrigir Mas corrigir, o seu formato até o PC, eu baixei o jogo de novo Eu fiz de tudo porque eu gosto do jogo e pretendo jogar ainda no coreano até o server BR chegar Aí eu vou migrar de vez para o server BR e não vou mais me preocupar com o coreano né Mas por enquanto, enquanto não tem, eu ainda vou continuar Eu vou tentar jogar enquanto der Sem o teleporte Mas porém, cara, gravar vídeos não dá Porque meu char sempre vai estar ruim de skills De equipamentos Vai estar sempre alguma coisa quebrando Às vezes eu vou estar muito longe da city Então não tem como Eu estar trazendo vídeos sempre Se não, para o canal não Às vezes o tempo que eu tenho para jogar o Trophy Save Eu gasto andando pelo mapa, né cara Que eu tenho que ir andando para a cidade principal Acredite ou não, eu tenho que ir andando Cara, isso demora pra caramba Para poder chegar lá, né Mas enfim Eu devo deixar um vídeo não listado Na descrição para quem quiser ver Quando eu tento fazer um teleporte ou o que acontece Não acontece nada, tá Mas se você quiser ver, vai que você Teve esse problema e conseguiu resolver E queira deixar aí um Falando como faz Alguma dica, né Quem sabe A gente consegue Mas, né Enquanto isso Eu vou Eu vou deixando vocês aí Com o finalzinho do vídeo Agradecendo A todos que assistiram Falou Até mais E foi E foi E foi Tchau.